e aí galera beleza aqui é o gol trazendo para vocês mais um vídeo e bom hoje estamos aqui para eu poder mostrar como que eu fiz né o bagulho lá de ter orb infinito e ter as blades douradas no gol 2 vamos lá eu tô aqui com 12 orbes aí tô aqui com cheat engine aberto cheat engine vai e aí beleza e agora e aqui mais um pouquinho beleza eu 36 o next scan e aí tá tudo vermelho um change de valor next scan pronto tá aí ó tá aí os paranauê change record value é só colocar aqui ó um dois três um dois três pronto tá aí ó 999.999 orbes e esse colosso não para e aí 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 Um lag do caramba Bom Eita, tá 36 orb Deixa eu ver aqui Deixa eu testar uma parada Deixa eu ver aqui Ah, não adianta Pra vida não adianta Mas eu acho que pro orb adianta Mas enfim Fazer o que, né Bom, galera, vou dar um pequeno corte Pra poder mostrar como que eu fiz Pra ter as lâminas Como é que é? Lâmina dourada Bom, galera, agora eu vou ensinar Como que pega as lâminas douradas Tá vendo que elas estão laranjas? Então Ó, tá laranja Tudo mais Não upei Nem nada O que você vai fazer? Vai vir aqui no cheat engine Vai colocar aqui Zero Scan Beleza Você vai upar um level Agora você vai calcular um Mas agora você vai vir aqui Vai o papo level 3 Vai calcular 2 Next scan Agora Vai o papo level 4 4 Vou colocar 3 Aqui como eu quero garantir Eu já vou mandar aqui outra O papo level 5 Beleza Tá aí O papo level 5 Eu vou colocar 4 Next scan Pronto Agora se você pegar isso aqui Pimba Ah não! O que eu fiz? Porcarinha velha Pronto Você vai vir aqui Change record Value Vai colocar 5 Ok E agora Eu só vim aqui no save point Ó, tá vendo que ela está vermelha? Aí você vem aqui no save point E... Pera, eu acho que tem que salvar Calma aí agora Vamos ver Agora foi Tá vendo? Você vai estar com as lâminas douradas Para o resto do jogo Agora E tipo, se você fizer exatamente O mesmo processo Para o God 1 Vai Vai dar a mesma coisa Vai conseguir as lâminas douradas Só que o God 1 É um pouquinho mais tranquilo Tá ligado? Só pegar as Orbs infinitas Upar Aí depois você faz esse processo aí E você tá aqui aí, ó Pronto Lâmina dourada Tranquilaço Bom, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E Ativa o sino também, né? Para não perder a série Do God of Hark Falou!